Canção número 5 e depois do Adeus Música de José Calvário Letra de José Niza Orquestração e Direção de Orquestra de José Calvário Interprete, Paulo do Carvalho Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz tua voz Em silêncio Amor Em tristeza Em tristeza Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro sim Eu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Sim Morri De nós De nós De nós De nós Tua paz De nós De nós Eu te amo 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 Eu te amo